Tá pronta? Tá pronta? Então tá, então eu vou começar, tá? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês que eu acho que eu já fiz no meu canal, mas eu não tenho tanta certeza não na real. É uma tag que eu vou responder que ela se chama 15 coisas estranhas sobre mim Esse nome não é estranho e eu vi a primeira pergunta e eu acho que eu já fiz mas tem tanto tempo que eu tenho um canal que eu acho que as coisas até mudaram Essa é a Buda Não sei se ela tá aparecendo no vídeo Filma ela aí, produção E ela tá querendo muito pegar a câmera Vamos começar, eu tô com as perguntas aqui no meu celular E se quiser responder aí nos comentários, pode responder também Pergunta número... Amor Eu não deixei uma da possuída aqui Filma uma da possuída Husha Bota a musiquinha de macumaria Vem aqui, Buda Para de ser doido Enfim, vamos começar Vamos começar esse vídeo Pode parecer meu pé? Não, né, amor Primeira pergunta Qual o apelido que apenas a sua família te chama? Nenhum apelido Ninguém me chama de apelido nenhum Só diminutivos assim Tipo, Leticinha Lelê Leticião? Não, Leticião ninguém me chama Dois Qual hábito estranho você tem? Nenhum Eu sou uma menina completamente perfeita Três Você tem alguma fobia estranha? Tenho Eu tenho fobia de mar Totalmente Tenho muita fobia de mar De água, assim Piscina também Sabia, Lilo? Dessa? Você não sabia, né? Então, eu tenho essa fobia De mar E de que mais que eu tenho fobia? Caranguejo Nossa Tenho muita fobia de caranguejo Sério Não posso ver um caranguejo Ficou desesperado Quatro Qual música você canta em voz alta? Qualquer música eu canto em voz alta Porque eu amo cantar em qualquer lugar E eu nem tenho vergonha, sabia? Só um pouco, né? Eu tenho vergonha? Não, né? Não, eu canto todas as músicas Que eu tiver tocando no momento Eu canto Quer que eu canto uma música agora? Não Cinco Qual mania dos outros que mais te irrita? Muitas manias Mas a mania que mais me irrita É a mastigação, cara Eu tenho muito problema Nossa, eu tô muito corpuda, né? Eu tenho muito problema Com mastigação alheia Eu sei que é normal Todo mundo mastiga, inclusive eu Mas eu fico com gastura De me escutar mastigando Imagina outra pessoa Tipo Me dá vontade de matar Um pouco É... Seis Quando você está nervosa Qual hábito você pratica? Esse é o hábito que eu mais pratico Na minha vida Que é o que, lindo? Qual hábito que eu mais pratico? O hábito do? Qual? Do? Se eu tô nervosa, o que eu faço? Puta, velho Lindo! Como? O que é a coisa que eu mais faço Quando eu tô nervosa? Ficar puto e virar pro lado? Não, amor Nervosa com alguma coisa De mim mesma O que eu faço? Tipo, hoje meu áudio deu problema O que eu fiz? Xingou pra caralho Uhum O hábito do xingamento Eu acho que é o que eu mais pratico Na minha vida E eu não é pouco não Assim, quando eu tô nervosa, velho Nossa, eu xingo muito É... Sete Qual lado da cama você dorme? Essa eu vou deixar pra você responder Tipo, o lado assim Tipo, eu tô na cama Qual o lado eu dormo? No meio da cama Uhum No meio Se eu não tiver no meio Se eu não tiver sozinha Eu durmo aonde? No meio da cama E eu pino no canto No cantinho espremido Eu amo dormir no meio da cama Minha cama é de casal Eu sempre durmo no meio Ou tipo, na perpendicular Esse é o perpendicular? É, né? Diagonal, não É Tá sabendo legal Isso porque eu sou economista Imagina se eu não fosse Eu sempre durmo na diagonal Ou bem no meio Esparramada Assim Não tem lado preferido Mas se eu tiver que dormir Em algum lado Também eu durmo em qualquer lado Mas eu sempre gosto Do lado da parede, sabia? Você não sabia disso? Não, não sabia Então Oito Qual foi o seu primeiro bicho De pelúcia E qual era o nome dele? Porra Porra Que bosta, hein? Caralho Pergunta escrota Porra, vai sim Nove O que você sempre pede No Starbucks Eu fui no Starbucks Uma vez na vida, velho Dez Uma regra de beleza Que você prega Mas não pratica Eu não prego nada De regra de beleza Eu prego alguma coisa? É Onze Que lado você fica no chuveiro? Seu chuveiro tem lá? Eu fico embaixo No caso Pra água pegar em mim, né? Porque se ficar no lado Não pega Você entendeu a pergunta? Não Bizarro Puta que parada Por que eu escolhi isso? Doze Você tem alguma habilidade Estranha com o seu corpo? Ai, eu tenho Ai, eu tenho É aquela habilidade Que eu Ai, eu boto Horrível Eu posso fazer? Eu levanto Eu deito assim Ai, eu boto a cintura no alto E faço assim com a perna Não dá pra fazer isso, né? É, acho que vai ficar estranho É, mas eu ganharei muitos seguidores Porque é uma habilidade Iradíssima Ai, vamos lá Treze Olha essa, lindo Você que vai responder Qual Se você errar essa pergunta Eu tinha Qual fast food você sempre come? Nenhum Eu não gosto mesmo, não Lindo Você que vai responder essa de novo Qual Essa é a pergunta quatorze Qual frase de exclamação Que você sempre fala? Começa com P Porra Sim, meu amor Não sei É tanto xingamento Que Eu acho que porra É o que eu mais falo Tipo, porra Bicho Bicho? Não, bicho só quando eu tô nervosa Não Tempo inteiro Claro, bicho Eu tô indignada Eu falo bicho Mas eu acho que Disclamação é porra Ou não Não sei Vários xingamentos Todos os xingamentos É Não, eu não xingo tanto assim não Porra, nem é xingamento 15 Na hora de dormir O que você realmente Veste A sua camisa A coisa mais brocha E confortável que tiver Uma camisa Não, fácil da terra Tudo que for largo E de preferência de manga Eu não gosto de coisa E tem que ser sempre uma diferente É, pra sujar Pra sujar É sempre a camisa mais brocha e maior que eu tiver É a que eu mais uso Eu vou continuar Outras perguntas que eu achei aqui Que eu nem sei que tag é essa Mas eu vou continuar aqui Estado civil barra tem filho Estado civil solteiro, né? Porque Estado civil é casado Ou solteiro Ou viúvo Não existe Tira estresse Não existe o que? Tira estresse Eu estou comprometida Com a pessoa que está segurando a câmera Mas não é um casamento Então se fosse para lei E meu Estado civil Seria solteira E se eu tenho um filho Sim, eu tenho um filho De 8 anos Chamado Billy Que mora com a minha mãe Que é o meu cachorro Tá? É... Sua comida favorita? Arroz com queijo Ai, lindo! Meu favorito é arroz com queijo Mentira, minha comida favorita é risoto O seu Hum... Puxa só É... Comida que você não gosta? Ocagem Porco Isso aí, acertou Bebida que você não gosta? Ah, não sei não Eu gosto de todas as bebidas O uísque talvez Você bebe pouco É... É... O que você menos gosta em você? Tá aparecendo até, inclusive Minha orelha, né, gente? Tenho um pavor de minha orelha Se eu pudesse fazer uma cirurgia pássica Hoje Eu faria Porque eu odeio Porque ela é muito grande Qual o seu pior defeito? Diga aí, Lucas Pires Nossa São tantos, gente Eu acho que meu pior defeito Eu não sei Não, eu sei os meus defeitos Mas o meu pior defeito Eu acho que é Eu não sei Você sabe? Eu não vou falar nada Oi, minha Edu Eu acho que o meu pior defeito É ser temosa, não? Se eu boto uma coisa na cabeça Cara Pra eu tirar da minha cabeça É tipo assim Muito difícil Eu não queria ser assim Eu dou importância É muita coisa que não precisa ter importância Daí eu coloco na minha cabeça E eu fico aqui na cabeça Concorda? Que é o meu pior defeito? Acho que não, hein? Tô usando É... O que é importante pra você Em uma pessoa? Barriga, primeiramente O que é importante Tem que ser uma pessoa Que me faça rir Eu acho que é o mais importante Porque eu sou brincalhão, né? Você ri de você mesmo Sozinha, velho Eu quero Se for uma pessoa Muito mal humorada e rancorosa Assim, tipo Tipo aquele cara Que tava na clínica hoje Que só reclama Eu não gosto Acho que tem que ser uma pessoa De bem com a vida Assim, tranquila Isso significa que eu sou De bem com a vida Qual tipo de filme Você mais gosta? A gente só vê filme ruim, velho Ai, lindinho Eu gosto de todos os filmes possíveis Eu gosto de qualquer tipo de filme Já percebeu? Gosto de qualquer filme Qual a sua estação do ano preferida? Verãozaço, não? Não, linda, inverno Eu amo inverno Você morre de frio de tudo Mas eu amo sentir frio Odeio sentir calor Não, eu gosto muito do verão também Mas só pra ir pra praia Tipo de férias Vamos saber Quando você reclamar do ar Eu gosto do frio na rua Porque eu acho que eu fico mais tranquila No inverno No verão Eu trabalho muito menos, sacou? Porque eu fico estressada Eu quero ir pra praia o tempo inteiro A gente não é mais criança Você fica mais estressada no verão? Você tá me chamando de estressar, Lucas? É isso! Mentira Mas eu acho que eu prefiro o inverno Hoje em dia É... Totalmente contraditória Por que, Leandro? Você não gosta de frio? Eu gosto do frio, sim Reclamo o dia inteiro Do frio Eu não reclamo Eu só comento Ai, não sei Talvez eu goste do inverno Do verão Mas é porque no verão A gente só tá feliz Se a gente estiver na praia No inverno É só a gente botar um filminho Que fica tudo bem Concorda? Quantos irmãos você tem? Aí é uma pergunta muito difícil de ser respondida Você demorou a minha cabeça? Demorou a minha cabeça? Eu tenho Só pensando em Larissa Tenho uma irmã Por pai de pai e mãe E por pai de pai Eu tenho uma irmã Por pai de pai O Anderson Minha irmã Larissa E eu Eu acho que é isso A gente não sabe, né? Do futuro Do passado Do presente Qual esporte você pratica? Nenhum Nenhum Malhava Parei de malhar Mas eu vou voltar segunda-feira Desde o início do ano Eu pratico tênis Pratiquei uma vez, né amor Porque você não quer Porque se você quisesse Eu praticaria, sim Qual o seu time? Botafogo Fluminense Mas eu não acompanho, não Doce ou salgado? Os dois, come pouco Aham, meu Deus Eu tô doce e salgado Qual animal você mais gosta E qual menos gosta? O que eu mais gosto é cachorros E tubarões Caralho Eu tô muito viciada em tubarões Não sei porquê E o que eu menos gosto Caranguejo Cobra, barata Você é barata, né? Ai, não é barata, não é barata Existe isso não Ah, eu gosto mais de cachorro Eu gosto menos de Urubu, velho Porra Eu pego muito BR-101 Pra ir pra casa da minha mãe Sempre que tem um gato morto Na estrada Ou o cachorro Tem aquele monte de urubu Comendo É muito bizarro Então eu odeio urubu Que tipo de música você mais gosta E qual menos gosta? E o que eu mais gosto é a Cher Com certeza O que eu menos gosto é rock metal Com certeza São dois extremos, né? Qual sua cor preferida? Meu amor O que o que o senhor tem no meu guarda-roupa? Preto E cinza Eu também gosto de cinza e branco Preto, cinza e branco E rosa pastel agora Eu tô gostando de rosa pastel E é isso aí Acabou a tag Se você quiser responder Responda Se você não quiser Vai pra puta que pariu Mas não se esqueça de que Dá um like nesse vídeo Se inscrever no meu canal E comentar Comentar o que, lindo? Quer pra comentar? Sei Comenta aí qualquer coisa Só pra me ajudar Você comenta assim Caguei Pode ser isso Só pra me ajudar mesmo Aí é nóis Valeu